Nós, agora em julho, vamos completar cinco anos que começamos do zero. Eu não conhecia ninguém em New York, não sabíamos onde estavam os brasileiros, aliás, até hoje não sabemos onde estão os brasileiros, porque eles estão espalhados. Mas, segundo a estatística, nós temos 60 mil brasileiros em toda a grande New York, nos cinco borros. Nós começamos a igreja aqui sem conhecer ninguém, sozinho, porque eu não pude trazer a minha esposa inicialmente. Eu e o Espírito Santo andando pelas ruas de New York procurando brasileiros. Assim começamos a igreja, julho 20 de 2008. Há quanto tempo? Você é pastor há quanto tempo? Vou fazer agora, no meio de junho, faz 33 anos. 33 anos. Você começou no Brasil? Sim, comecei a ser ministro no Brasil. Aonde no Brasil? Eu comecei a trabalhar no Rio, Goiânia, Brasília, e de Brasília o senhor nos enviou para cá. Desde que ano você disse? Há 33 anos atrás que eu fui ordenado ministro. Aliás, eu fui licenciado ministro e dois anos depois fui ordenado. Quer dizer, tem 31 anos que fui ordenado e 33 que sou ministro. Você está aqui fazendo essa visita aqui hoje. Obrigado por essa visita. A Igreja Brasileira de Manhattan. A Igreja Brasileira de Manhattan. New York. New York. E vamos voltar lá também a visitar. Qual é o endereço da igreja? Lá é 422 West 57th Street, entre a 9ª e a 10ª Avenida. E as nossas reuniões são as quintas, às 7 da noite e domingo às 6 da noite. Todos vocês são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Então vamos visitar aí a igreja nossa de Manhattan aí, né? Para quem não está fazendo nada ou para quem está fazendo e quer um break, vamos lá orar porque orar a gente está mais perto de Deus, mais perto de nós mesmos, né? É verdade. Então, quer fazer uma oração para o povo que está assistindo aí o nosso canal, pastor? Sim, claro. E também quero dizer a vocês que será uma alegria receber cada um de vocês lá em nossas reuniões. Nossas reuniões são em português. Somos a Igreja Brasileira aqui em New York, em Manhattan. E todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E quero dizer também que ainda existe uma esperança para a sua vida, se você estiver achando que tudo acabou para você, se você estiver passando por uma situação, quem sabe, de dificuldade na sua vida espiritual, emocional, familiar, talvez sua família longe, talvez algo que passou na sua vida, quero te dizer que Jesus é a única esperança para você e para todo este mundo que estão buscando uma esperança, uma solução, uma resposta. E nós estamos ali para orar por você, para ministrar a Palavra de Deus ao seu coração. E nesta hora eu quero fazer uma oração por todos vocês que estão nos assistindo, por esses canais que o Juarez mencionou. E é bom estar com você também, Juarez, aqui, fazendo essa visita. Foi bom estar no ar com os seus telespectadores também. Eu vou fazer uma oração por você nesta hora. Mesmo você que acha que não precisa de uma oração por nada, mas se você quer ter uma experiência de receber uma oração, eu quero te pedir que pare um pouquinho. E se for possível fechar os seus olhos, feche. Se não for possível, com os olhos abertos, medite nesta palavra de oração que vamos fazer a seu favor. Querido Deus, eu quero te agradecer por este momento de estar visitando Juarez. Eu quero te agradecer por este momento, Senhor, de estar falando a todos os telespectadores que estão ao alcance da nossa voz. Nós pedimos, Deus, uma bênção especial na vida de cada um deles nesta hora, Pai. Vai de conta de cada pessoa, de cada família representada. Envia, Senhor, a solução das causas de cada um. Envia a solução, Pai, na vida íntima de cada um. Senhor, envia a solução dos seus familiares. Envia a cura divina. Envia a libertação. Envia o socorro do céu. Abra as portas financeiras. Abra a porta de moradia. Abra a porta de emprego, Senhor. Oh, Jesus, essa enfermidade que está perturbando, sai em nome de Jesus. Senhor, tira o medo. Tira, oh, Deus, tudo aquilo que está incomodando. Toda opressão maligna, não sai em nome de Jesus. Toda depressão, sai em nome de Jesus. Senhor, traz alegria, a bênção e a vitória na vida de cada um. Em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61, que diz O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Vamos a esta breve palavra que vamos trazer. Pedimos que Tu nos inspire. Espírito Santo, fale conosco nesses dois versículos, nesta breve palavra. Nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Interessante ver a importância desses dois versículos. Aliás, toda a Bíblia é importante. Embora nós, os cristãos, nós seguimos como regra e fé de doutrina o Novo Testamento. Mas eu acabei de ler no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem a história dos judeus, a história do começo da civilização humana, a história da criação da Terra, de todos os planetas, a história da criação dos animais e, por último, do ser humano, e os erros e os acertos do povo de Deus do passado. Então, o Antigo Testamento tem um valor muito grande para nós, o povo de Deus, mas ele não é a regra de doutrina que nós seguimos como cristãos. Mas aqui no Isaías 61, ele lendo esse versículo, o profeta Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, porque o Senhor o havia ungido para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contristas de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar ao ano aceitado do Senhor. Estou repetindo apenas para meditar que o Senhor Jesus também, quando ele chegou na sinagoga, ele pegou o Torá para ler, ele abriu no livro de Isaías e dos profetas, e ele leu esse versículo. Também o Espírito Santo estava sobre Jesus e o ungiu para pregar, porque Jesus, quando nasceu aqui de Maria, ele veio no céu. Então Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina, 100% humano e 100% divino. E ele, quando abriu esse versículo, estava mostrando também que o Espírito Santo estava sobre ele, sobre a natureza humana, para pregar as boas novas. Boas novas é o Evangelho. Boas novas é sinal de Evangelho. E o Evangelho que ele foi ungido para pregar aos mansos. Ou seja, as pessoas que ouvem, estão dispostas a aprender alguma coisa da parte de Deus, são consideradas pessoas mansas. Às vezes existem pessoas que não são mansas, mas de repente param para escutar. Então Deus pode trabalhar nos corações também. E o Espírito Santo, ele ungiu Jesus para pregar o Evangelho, justamente naquele dia do batismo de Jesus, que quando ele saiu das águas, sendo batizado por João Batista, nós vimos ali a manifestação da trindade. O Senhor Jeová, lá do céu, falou, e o Espírito Santo vem de forma corpórea e pousou sobre Jesus, e Jesus, o Filho de Deus, estava ali naquela hora, começando o seu ministério, após o batido nas águas. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, foi sobre Jesus, sobre todo o seu ministério. E ele fez coisas grandes, maravilhosas, e quando ele terminou o seu ministério aqui, e antes de subir ao céu outra vez, para voltar para o lugar de onde ele veio, ele disse aos seus discípulos e aos seus apóstolos, disse, olha, vocês podem fazer todas as coisas que eu fiz, e poderão fazer maiores coisas ainda, porque Jesus passou aqui na realização do seu ministério apenas três anos, três anos e meio. E nós temos, eu estou, por exemplo, no ministério há 33 anos, outras pessoas estão há 50 anos, outras estão começando agora, tem um mês, tem um ano, tem uma semana. Então nós temos autorização de Deus para realizar todo o trabalho que Jesus realizou, toda a obra que Jesus realizou, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer sinais e maravilhas, todo o nome de Jesus, através do poder e da unção do Espírito Santo, que vem sobre a vida daqueles que são chamados por Deus para realizar esse trabalho. Eu fui chamado por Deus uma vez, interessante, no início da minha fé cristã. Eu não sabia ainda o que era ser um missionário, eu não sabia ainda o que era ser um ministro, eu sabia que tinha um pastor da igreja. E Deus, então, usando uma serva dele, chegou para mim, olha, jovem, estava na minha mocidade, Deus tem uma chamada para você ser um missionário. Eu sorri e falei assim, perguntei ao outro jovem, disse, o que é isso, ser missionário? Ele me explicou e eu falei, não, isso não é para mim, não. Os anos passaram, e eu sentia que Deus realmente me empilia, porque desde então eu comecei a pregar o Evangelho, a evangelizar, nós pudemos ver que eu fazia aquilo com gosto, e tinha o mau desejo que as pessoas conhecessem o Evangelho que eu estava conhecendo, porque a maioria das pessoas não estão buscando a Deus. A maioria das pessoas não tem tempo para Deus. Eles têm tempo para dormir, faz bem dormir bem, têm tempo para comer, faz bem comer bem, têm tempo para estudar, faz bem estudar, têm tempo para trabalhar, faz bem trabalhar, têm tempo para lazer, e é bom ter lazer também, mas a maioria não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, porque é um livro muito grande, talvez isso já seja um livro ultrapassado, é o que alguns pensam. Não tem tempo para ler a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, receber a oração, meditar nas coisas de Deus. Sabe, a vida é curta, nós precisamos de arrumar tempo para tudo. Alguém disse que o dia é dividido em 3 horas, ou seja, em 24 horas, dividido por 3 a 8, 3 vezes 8, 24. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e 8 horas divide-se em dedicar a família, lazer e buscar a Deus. Veja só, a menor parte fica para a família, lazer e buscar a Deus. A parte maior fica para trabalhar e dormir. Então nós temos que pensar muito bem que buscar a Deus é importante. Tome tempo no seu dia a dia para ler a palavra de Deus, para orar, para falar com Deus. Tome tempo para ir à casa de Deus, meditar na palavra de Deus, porque isso vai trazer um bem muito grande para a sua vida. E eu posso dizer também que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para trazer as boas novas, para aqueles que precisam ser restaurados, para aqueles que estão contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Tanta gente está precisando de libertação. Liberdade. Libertação dos vícios, libertação de maus costumes, libertação da imoralidade, libertação de tanta coisa que prende as pessoas, principalmente nesse período do século XXI. tanta coisa que está prendendo o ser humano. Tantos os nossos costumes, pessoas que têm o costume de falar palavrões, palavras obscenas, palavras de baixo calão, pessoas que não têm tempo para a família, só têm tempo para ele mesmo. E assim mesmo, não sabem aproveitar o tempo que têm para ele. Então, Deus nos levou e nos trouxe, nos chamou ao ministério, e um dia eu aceitei esse convite de Deus, ainda jovem, de vez em quando era chamado para dar uma palavra no Couto de Mocidade, ele dizia, olha, Deus tem te chamado para ser um ministro, um pastor de uma igreja. Eu sorria e disse, isso não é para mim. Os anos passaram, e um dia eu caí em si, que realmente eu devia aceitar esse convite de Deus. E resolvi aceitar, comecei a trabalhar na divulgação do Evangelho com amor, com carinho, com desejo de trazer essa palavra aos corações. E pela graça de Deus, eu pude levar muitas pessoas a conhecer a Jesus, a conhecer o Evangelho, a serem libertas, transformadas, e ter a oportunidade de uma vida nova em Cristo Jesus. E eu até hoje não perco a oportunidade quando me é dada. Tenho levado pessoas a Cristo dentro do avião, dentro do barco, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do carro, caminhando pelas ruas, nas praças, todo o tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. É interessante que esse Evangelho, ele traz liberdade aos cativos, e traz abertura de prisão aos que estão presos. Não só aqueles que estão presos dentro das grades, fui capelão no presídio de Brasília, fui capelão no presídio da Pensilvânia, no presídio provisório, na cidade de Scranton, Pensilvânia, e fui capelão também na prisão estadual, que está em Dallas, Pensilvânia. Então, ali dentro mesmo, fui levar o Evangelho a muitas pessoas que estão presas ali, alguns até com pena lifetime, perpétua, mas eles encontraram liberdade em Cristo. E fora da prisão também, muitos que estão presos por vícios, por maus costumes, por coisas malignas, e o Senhor nos usou para libertá-los e eles terem uma nova esperança, uma nova vida, e famílias foram estruturadas e continuam sendo estruturadas, porque o Evangelho não mudou. O ser humano pode mudar, o tempo pode mudar, mas Deus não mudou, meu amigo. Ele é o mesmo. A Bíblia diz lá em Hebreus 8, 23, que Jesus, que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. E ele marcou este dia para nós nos encontrarmos através deste canal de televisão, para que você saiba que hoje chegou o seu dia de libertação. Hoje chegou o seu dia de mudar de vida, hoje chegou o seu dia de começar uma nova vida, há uma esperança para a sua vida, mude hoje de vida, por mais que você considere ser uma boa pessoa, por mais que você considere ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, mas eu quero dizer que talvez falta algo na sua vida, falta Jesus entrar no seu coração, abra o seu coração nesta noite, neste dia, e deixe Jesus entrar, e eu te prometo que ele vai fazer uma grande mudança na sua vida, da mesma maneira que ele fez na minha vida, quando eu era um jovem, adolescente, de 18 para 19 anos, lá na cidade do Rio. E é muito bom continuar com Jesus. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Se você quiser tomar esta decisão agora, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, uma oração de arrependimento, uma oração de um começo de uma nova vida. Com os olhos abertos ou fechados, você pode repetir comigo esta oração. Você pode começar a dizer, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu arrependo agora de todos os meus pecados contra Ti até o dia de hoje. Senhor, me lava no Teu sangue, muda a minha vida e o meu viver, torne a minha vida uma nova vida, me faz uma nova criatura a partir de hoje. Senhor, escreva o meu nome lá no céu no livro da vida e me liberta de tudo que não vem de Ti, dos vícios, dos maus costumes, dos maus pensamentos, de tudo que me afasta de Ti e faz de mim uma pessoa melhor em nome de Jesus. Amém. Se você fez a oração comigo, parabéns. Procure a palavra de Deus começando no Novo Testamento, no Livro de Mateus, vai até Apocalipse, depois vai ao Antigo. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus e sirva o Senhor. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer pelo telefone 917-338-7404 ou pelo Facebook Igreja Brasileira de Manhattan ou por e-mail USA Heaven U-S-A-H-E-A-V-E-N de navio arroba ratmail.com Tenha um dia ou uma noite apençoada. Deus te abençoe. 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 O que é isso? O que é isso?